Então, bem-vindo à Veneza! O que é isso daqui? Então, esse aqui é um doce típico italiano que tem... esse aqui é um fuzile porque tem a forma de parafuso essa é a tintura, porque também parece uma cinta mesmo e essa é uma licurice ripiena, ela é recheada a licurice é uma planta ele é como se fosse uma árvore eles pegam um galinho, tem gente que corta e chupa o galho e dizem que faz bem para a saúde também é horrível e uma coisa que é interessante aqui, ó que nas vitrines você fica exposta assim as comidas para você escolher o que você quer comer e é uma coisa bem diferente, né? pra gente ficar acostumado eu quero esse pedaço aqui, esse pedaço esse meio pedaço, vamos dizer assim, que seria dois euros, né? esse aqui, ó, quatro chega ali, que era esse, espalha o nome e boa, paga e sai comendo já na mão, já, com papel são vidros que são feitos em Murano eles fazem peças que são os Murano Glass que eles chamam que são as peças em vidro que eles fazem em Veneza então por toda Veneza vocês vão encontrar peças em vidro então é muito famoso aqui na Itália você vai ter nessa região esses artigos em vidro então tudo isso aqui é feito artesanalmente tudo em Murano tem de tudo, gente tem vidro e é uma ilha de Veneza Veneza tem as ilhas que são Murano que é a ilha que faz o vidro e Burano que é aquela cidade é a ilha bem famosa que ela é toda toda coloridinha cada casinha tem a sua corzinha então é bem famosa por isso 3 euros essa caixinha de morango aí pra vocês terem uma ideia o que você achando dos preços? tô achando bem legal é tipo assim o exemplo que eu dei ali uma caixinha de morango 3 euros e loja de roupa, fala pro pessoal aí em relação a loja de roupa comparando com Beluna aqui tá mais barato uma blusinha aqui tá 9,90 em euros lá tava em torno de 15 então já deu uma diferença grande aí de valor olha o tamanho do suspiro aqui tem verde, tem amarelo branco de morango gigante o suspiro alguém aceita? então aqui ó você tem que ficar atento porque é cheio dessas vielinhas aqui e se você entrar nessas vielinhas aqui você se perde não tem como se achar depois se você tiver com um grupo por exemplo a gente tá com um grupo a gente já se perdeu do nosso grupo porque a gente parou ali pra gravar mas assim procure sempre andar nas principais que daí não tem perigo de você se perder onde tem comércio e tudo mais você pode vir andar aqui já é um ponto que a gente consegue ficar bem próximo da água olha só interessante a porta daquele comércio ou daquela casa ali achei um comércio, uma empresa ali ó é praticamente dentro da água e é aqui que as pessoas embarcam na gôndola ou pegam os barquinhos pra ir pras suas casas né exatamente e o tempo fechou tá começando a chover mas não tem problema porque o passeio continua aqui ó é um outro ponto onde as pessoas vêm pegar a gôndola pra fazer o passeio vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho de perto aqui pra vocês vai no máximo seis pessoas quanto tempo eu não entendi na verdade quanto tempo é mas é um tempo aí e percorre aqui por dentro de Veneza dentro dos rios aqui vieni qua vieni qua é porque lui é venuto porque é obediente mas não há razão mas agora você sabe como fazemos metemos isso que tem muita gente vieni qua vieni qua então mesmo assim ó eu trouxe uma sombrinha na mala vou levar uma sombrinha quando vim lá de Curitiba já falei ah vou levar uma sombrinha que vai que nossos passeios chove a gente não deixa de passear né vez bem porque agora tá chovendo chovendo mas o passeio continua só que daí uma informação que a gente viu é que as gôndolas não funcionam na chuva não acho que é desconfortável na verdade com o turista ali que vai aí elas ficam paradas ali essa é a ponta de Rialto é bem famosa aqui em Veneza é a ponta mais famosa da Itália é da Itália não né? de Veneza então é o pessoal que faz fila aqui com essa mulherzinha que entrou na nossa frente aqui pra tirar foto detalhe que tá chovendo e a maré está subindo exatamente olha lá do outro lado lá como é que tá ó a água já avançou um tanto lá agora a gente tá aguardando aqui pra tirar uma fotinho aqui pro Instagram se você não segue o Instagram é esse aqui ó agora vamos almoçar não sei bem o certo que a gente vai comer se é uma pizza ou um espaguete se é... sei lá mas só pra vocês terem uma ideia aqui quanto custa aqui uma coisa que eu sei o que é né que é espaguete alho e óleo ou parmigiano 9 euros né mais ou menos pelo que eu vi mas o... o almoço mais caro aqui pelo que eu tenha vi até agora é esse aqui de 23 aqui ó 23 euros né então a maioria aí é um... é um... bem acessível a pizza é... um pedaço 6 euros então tá bom assim creio que geralmente o pedaço de pizza aqui é bem grande então acaba... na verdade se for pra você converter a gente acaba não convertendo senão a gente não vai se divertir é... exatamente não converta imagina que vocês tem aí num lugar no Brasil né o Dazinha pro Brasil vocês tem 6 reais vocês compram um pedaço de pizza bem grande com 6 reais acho que não talvez não mas aqui com 6 euros que é o dinheiro local compra-se então... não converta pessoal se vocês... vim baciar alguma coisa assim não converta que vocês acabam não... não tendo uma ideia real aí do... do... se vale a pena ou não existe pedaço de pizza aqui que eu já vi aí até por 10 então ou seja eu sei que o 10 tá caro e o 6 tá barato essa é a comparação que a gente faz então a nossa pedida já chegou só pra lembrar vocês que aqui na Itália é... geralmente as pizzas são servidas assim então cada um pede uma pizza e a pizza é individual mas ela impede que você divida né mas ela vem sempre desse tamanho é grande é grande agora a chuva já passou já tá mais... tá até saindo um solzinho já almoçamos almoçamos e agora nós estamos aqui ó na Piazza San Marco é a principal praça de Veneza exatamente que também é um outro ponto muito famoso que as pessoas gostam de tirar foto aqui dessa torre da praça por completo porque ela é bem bonita por sinal e tá bem lotada não sei se tá tendo um evento ali ou porque tá lagada mesmo não sei vamos chegar mais próximo ali pra ver vamos ver na verdade o pessoal tá ali porque é a lagoa da chuva né aí as pessoas ficam em cima ali eu tô em cima aqui também ó que é o pátio o meio da praça ali é a lagoa porquê? você tá cansado? não é que aquela ali é a ponte do suspiro daí eu tô suspirando ah! entendi entendeu? e aqui é onde que eu tava tentando falar pra vocês é onde que os barcos ficam parados aqui que é como se fosse o portinho deles aqui ah não mas o porto de passageiro ali é um terminal não é de ônibus é de barco aqui é alguns barcos táxis e lá do outro lado tem algumas embarcações que eu acredito que é veleiros na verdade particular alguma coisa assim então uma pomba e as gôndolas né as gôndolas aqui desse lado daqui então agora a gente entrou num lugar aqui em veneza que é é uma espécie de um shopping é uma espécie de um shopping que a gente vai subir é eu não entendi muito bem a gente vai subir no terraço então se chama terraza aqui em veneza e a gente vai conseguir ter uma vista lá de cima parece que é 360 graus aqui a vista de veneza só que daí só tem 5 minutos pra permanecer lá em cima porque tem muitas pessoas e o melhor de tudo é de graça então se você vier pra cá você pode estar agendando pelo site se não me engano e aí você pode estar vindo fazer a sua visita vamo lá vamo lá a gente subiu todos esses andares aqui e chegamos até o topo pra agora entrar na terraça e vamos esperar um pouquinho ali que parece que vai não é cinco minutos vai ser quinze minutos o pessoal aqui atrás tá querendo participar do vídeo lá do lado também na frente graxá graxá em veneza é isso aí graxá em veneza correndo de cima vira só que vista mais né que vista maravilhosa aqui de cima eu nem sabia que existia esse lugar aqui eu nem tinha ideia nossa é muito bonito ó então aqui vocês conseguem ter uma ideia aí de quantas construções existe como é grande na verdade também esse espaço aqui de veneza e os rios né que obviamente a gente não consegue pegar aqueles que passam entre os prédios porque tá escondido porque são mais estreitos né mas esses maiores aqui deu pra ver tipo perfeitamente bom aqui eu não sei exatamente aonde fica o que localizado as praças e o nome dessas superfícies maiores que parece algumas eu sei que é igreja outras eu não sei bem o certo que é mas é algumas se destaca mais e dá pra ter uma ideia de quanto é grande né mas aqui ali a igreja tem aquele relógio muito bonito ali provavelmente os ponteiros de ouro e lá o mar um pouco mais aberto já é aquela praça de São Marcos aquele que a gente passou agora um pouco antes tá ali atrás acho que atrás desse vidro aqui do outro lado dá pra gente enxergar melhor e assim segue tchau tchau do Brasil tchau do Brasil com vocês esperamos que vocês tenham gostado foi um passeio incrível por aqui e esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje deu pra gente levar um pouquinho de informação um pouquinho de cultura e a paisagem que também é a beleza aqui desse lugar encantador é a segunda vez que a gente veio pra cá e cada vez que a gente vem é uma energia diferente exatamente até porque nunca a gente consegue conhecer tudo né é muita coisa pra se mostrar mas um pouco a gente mostrou pra vocês aqui já deu pra vocês ter uma ideia de quanto e como é bonito aqui então a dica que a gente dá pra vocês é sempre prestar atenção né nos pontos onde você vai parando e tudo mais por conta que é muito fácil você se perder então precisamente se você vem num grupo de pessoas é interessante que você coloque ali uma regra pra vocês não se perderem que é bem facinho de se perder exatamente e... e antes de você se despedir desse vídeo aqui não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito pra não perder quando tem vídeo novo outro detalhe muito importante é você compartilhar esse vídeo com um amigo isso mesmo compartilha esse vídeo aí pra mostrar um pouquinho de como foi a nossa viagem aqui por Veneza então até o próximo vídeo tchau fai atenção ai borseggiatori se ti servono informazioni rivolgiti esclusivamente al personale indivisa tranitalia tchau 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 c Är.. também tchau tchau o que revela tchau min baby atem insulted Lembre-se de convalidar o bilhete antes da partida. Inserir as bancas na boqueta embaixo a destra, em correspondência das luzes verdes. Música Terminamos aqui com um dia maravilhoso. Então saiu o sol, choveu, saiu o sol de novo e nós estamos aqui nos despedindo de Veneza. Tchau! Música